A paixão é o ingrediente mágico que incendeia nosso propósito. É o catalisador que mantém o nosso espírito preso a cada oportunidade que surge para se expressar e se incorporar. É o combustível sagrado que alimenta o motor do veículo do nosso corpo, uma vez que se alinha com a sua missão única no coração. Para inflamar esta paixão, pode-se ativar o elemento de fogo, ter os raios fumegantes da luz do sol e aproximar-se de um fogo são maneiras de animar as células do corpo com o calor que pode alquimizar a matéria através da criação ou da destruição. Segundo, o pensamento claro e racional é essencial para tomar decisões bem equilibradas, comunicar-se e chegar à solução muito necessárias. O gênio ganha vida nos espaços entre os pensamentos, onde a mente é uma lousa em branco e as nuvens se abrem para revelar os brilhantes céus azuis de infinitas possibilidades. Para acalmar a mente, para que possa receber e transmitir informações com coerência e integridade, pode-se inscrever-se o elemento HER. Respirar ar fresco e puro pode retardar instantaneamente um processo de pensamento violento. Ouvir o farfalhar das folhas à medida que elas se movem ao vento e a melodia das aves enquanto voam com liberdade em suas asas pode ajudar a direcionar a pessoa de volta ao momento presente. É com a mente aberta que podemos nos comunicar com maior presença e propósito. E no próximo vídeo, os outros dois elementos essenciais para nos conectarmos com o estado natural de ser. E no próximo vídeo, os outros dois elementos essenciais E no próximo vídeo, as pessoas outras coisas também as pessoas de ser. E no próximo vídeo, as pessoas que elas se enviando e atirem sem. E no próximo vídeo, as pessoas que elas se envolvem com 8 meses.